Alexandre XRD300 Vamos ali em São Severino do Ramos Aqui na cidade de Paudalho Eita, que queixa de barro, é? Ae, Itamioço, off-road Peguei um dos caminhos, eu sei que tem asfalto Aqui acabei pegando off-road, então bora no off-road, não quero nem saber Pra que pegar asfalto, a gente pode pegar off-road É bom que testa o GPS O suporte GPS Tô indo devagar aqui, porque eu tô com a esposa na garupa Ela não é muito adepta das Das loucuras não E também eu não conheço o traçado aqui da curva Dessa estradinha Dessa estradinha Tá de boa, viu? E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí Olha aí o, o suporte GPS entronchando, entronchando tudo Tem que aprumar ele É por isso que eu falei no vídeo anterior Tem que colocar um pingo de cola Na esfera Pra ele não ficar arriando assim Salve aí pro Luiz Tamioso Que tem uma Verso 650 Dessa aqui Ele é preta Salve pro EVT 987 Gostaria do ex-off-road Quem sabe na volta eu volto Pelo outro caminho que é asfaltado Colocar umas pedrinhas aqui Cascaio Estamos passando no meio do canavial Formado de novo aqui O suporte Tem que ter cuidado aqui Tem que ter cuidado pra não cair na rieira Quase chegando Quase chegando Olha a pista achatada Dá pra ver Minha mulher Quando eu freio Ela não se segura não Ela encosta a cabeça Na minha cabeça Aí encosta com Uma testa Pronto se a gente tivesse ido mais a frente Tinha que pegar essa pista aqui Asfaltada Mas pra que pegar asfaltada Se você tem Estadinha de terra Vamos passar agora na ponte Sobre o rio Capibaribe E quase não tem água aqui nessa região Aqui passava trem Tem uma linha ferrada Bem aqui na frente Aqui é a matriz De São Severino do Ramos Aqui tem uma feirinha típica Aqui é a igreja Já tinha vida aqui? Aqui é São Severino do Ramos Só circulando Só andando Aqui o pessoal Oferecendo estacionamento Pelo visto aqui é assim o ano todo Agora quando é época de festa do Ramos São Severino do Ramos Aqui é eternitado Muita gente O pessoal faz cavalgada Sete minutinhos Vou deixar esse vídeo aqui E depois Nos vemos com outro vídeo Até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma